E uma coisa que a gente falou da RTV, que a gente tem que lembrar, é que o Tatuola falou que a gente não fez nenhum piloto. Outra coisa que aconteceu, a gente ficou sete anos lá, nunca nesses sete anos os donos ou alguém quis assistir as coisas que a gente produzia antes de ir pro ar. Nunca interferiram. Nunca teve assim, não só não teve censura, como não teve nenhuma checagem assim, o que vocês vão colocar no ar? Tudo que a gente fez a gente colocou no ar sem ninguém assistir. Eles confiaram muito em o que a gente falou no início, né? E aí quando eles conhecem os quatro juntos e percebem como que é, na realidade o perrengue hoje que tá no ar na Band, é um programa de reunião de pessoas. A gente quer reunir pessoas na sala. Eu não quero excluir pessoas da sala. Eu não quero colocar o moleque punheteiro no quarto, tá ligado? E deixar o pai e a avó sentado na sala. Eu quero fazer, e a gente quer fazer, nós queremos fazer, como os trapalhões fizeram. Juntar as pessoas na sala pra assistir o programa. Esse eu acho que é o maior mérito do perrengue hoje. E o nosso negócio não é zoar com você, é a gente se zoar. A gente sempre falou isso. A gente não vai pegar assim, qualquer defeito, problema, qualquer coisa e zoar aquilo. A gente vai se incluir. Então a gente zoa entre a gente. Então a gente não vai excluir ninguém, a gente inclui todo mundo. Essa é a jogada. É rir com a gente. É rir de você. A gente não é rir de você. Ah, você usa óbvio, vê essa coisa. É rir de você não, mano. Esse seu brinco, esse brinco dele. Ah, esse seu brinco. A gente vai pra rua. Fala, mano, se o negão colocar esse brinco, ele vai ficar horrível. É isso que eu vou fazer. Não vou falar que o seu brinco é zoado. É ele que vai ficar horrível. A gente vai pra rua, vai brincar. A gente vai, ah, quem ganha pra isso é a gente. Então a gente não vai jogar água, não vai jogar farinha, não vai fazer nada. Porque a gente que ganha pra isso, se for jogar água, farinha, é em nós. Depois a gente volta. Mas se a gente ganhar, você jogaria farinha, né? Fácil. O combinado não sai caro. A gente pensa igual, mas a gente pensa também, pô, se o convidado ganhar, vamos pra cá farinha nele. Fácil. Mano, que legal. Então, tipo, o programa foi sucesso do início e como que foi? Essa mudança pra band? É isso também. Eu queria chegar nessa parte porque chegou outra proposta. Como que foi isso? A gente ficou sete anos e meio. E a gente tinha oito anos de contrato praticamente. Vocês eram o programa de maior audiência da RedeTV? Sim, era. Todo o tempo que nós ficamos lá. E no domingo da Band também. Nós somos o maior programa de audiência até hoje na Band. E assim, a Band, durante todo o tempo que a gente ficou na RedeTV, a Band perdeu pra RedeTV no Ibope. Todo o tempo. A gente jogava a Band pra quinto lugar. E a gente ficava em quarto brigando com o SBT em terceiro. Chegamos a bater segundo. Chegamos a bater segundo lugar. A gente já chegou a piscar em segundo lugar. Só perdia pra grupo. A gente só perdia pra grupo. Não foi muitas vezes? Não. Mas chegamos. Chegamos. Mas assim, com o SBT era briga direto. A gente passava direto o Silvio Santos. Era um negócio legal. E até hoje é muito forte ainda. Eu vi, cara. Eu vi as notícias, as matérias. Parece que ele tá falando no passado, não. Mas tá falando no presente. A nossa audiência é muito forte ainda. E muito grande. Muito grande. E aí, quando a gente começa a ganhar da Band por muito tempo, a Band fica interessada na gente. Fala, se eu não consigo ganhar, eu vou pegar eles. Vai pagar. Traz logo. A gente só sai da Rede TV porque a Rede TV não quis pagar o nosso salário completo depois da pandemia. Entendi. Eles não quiseram. Como ele chegou na pandemia e pediram uma ajuda, chegou pra gente e falaram assim, a gente precisa de uma ajuda de vocês, vamos tirar 50% do salário de vocês. A gente falou, beleza. E a gente topa. Se você perguntar, topa, a gente topa. Tem problema. É pra ajudar. É isso aí. É pra ajudar. Três meses, seis meses, nove meses, doze meses. A gente pegou e falou, ó, vamos voltar. Os caras passou de um ano. Passou de um ano, um ano e meio. A gente falou, ó, chega. Se não voltar, a gente vai embora. E os caras, a gente não vai voltar, não vai dar certo. Aí a gente falou, a gente vai embora. Os caras não acreditaram. E foram. Sem nada na mão. Pulamos sem paraquedas. Sem nada na mão. Nada. Ah, sem nada. Sem nada. Nada. Como que chegou a band? Nós saímos... Vocês foram em outra festa. Nós saímos... Aí foram... Tem gente de bichinho de manobrista e entrou em outra festa. A brilhante e garçom. Nós saímos na cara dura. No programa de rádio, no Quem Não Faz Tom. O Raul Lemos tava lá. É, o Raul Lemos tava lá. O chefe da cozinha. Era convidado e ele trabalhava também na TV na época, né? Ele tinha acabado de estrear um programa lá. Isso. É. Ele ficou branco. Ficou. Ficou. Ele pegou... Chegou no final do programa. A gente já tinha tido a reunião com o Marcelo e com a Milka. Ele já tinha falado que não voltaria atrás com a nossa grana. A gente falou, então pra gente não tá ficando viável. Aí a gente falou, tá indo embora. Ele disse, não, não vão, não sei o que, papá. Me ligaram depois em casa, não sei o que, papá, papá. E não voltamos. Aí chegou na segunda-feira. Eu fui no final do programa, nós quatro... Não, foi... Não, não, foi assim. A gente conversou com o Marcelo e com a Milka e decidimos que ia embora. Eles não voltaram atrás, tentaram dar uma trocada no rolô. Beleza. A confiança deles era tanto na gente, que a gente sempre fez programa ao vivo. Todos os programas que a gente faz é ao vivo. A não ser hoje... Inclusive na pandemia. Inclusive na pandemia. Inclusive na pandemia, a gente fazia de casa. Que eles pediram assim, então dá três semanas pra gente, pra gente se organizar. A gente falou, beleza, vocês têm três domingos pra gente se organizar e pra gente ir embora. E aí, eles deixaram o microfone aberto na nossa mão. É um perigo isso, deixar o microfone aberto, com a gente já sabendo que não ia mais trabalhar lá. A confiança era grande. E a gente não ia se criar. O próprio Cacá, o próprio Cacá, o próprio Cacá. Nunca vi isso. Alguém já ter o destrato feito e fazer um programa gravar ao vivo. Ao vivo. Porque o Ricardinho falou isso. Nunca checaram, confiaram com a gente. E a gente não falou nada. E nenhum homem desmereceu. Só agradecemos aí pro TV. Sempre pagaram a gente em dia. Deram a oportunidade que ninguém deu. E a gente só ia embora. Aí depois desse último programa, que era os três domingos, chegou a segunda. Ah, foi nesse aí. Eu fiquei nesse pedaço. É, porque a gente ficou três domingos trabalhando já sabendo que mais ninguém sabia. No final do programa, no final do programa, no Quem Não Faz Toma, na segunda-feira, era tipo oito da noite, a gente fala que a gente não ia... Eu acho que você tá errado. Não, eu ia falar, no dia vinte e nove vai acabar. É, você tá errado. Isso, vai ser o nosso último programa. A gente vai ter mais um programa, só aí termina o programa, a gente tá fora da RedeTV. Ontem foi o último programa. Ontem foi o último? Ontem, eu certeza disso. Bom, tudo bem. Então não faz. Não, não tanto faz. Tanto faz. Ontem foi o último programa. E a gente tá fora da RedeTV. A gente não vai mais apresentar uma encrenca na RedeTV. Aí desligamos, ficou todo mundo assim, ó. Nossa. Todo mundo branco, ninguém entendeu nada. Pô, dando nove pontos de audiência, oito pontos de audiência. Não tinha por que não acabar. É, aí a gente, quando a gente saiu, oito e quinze, meu telefone tocou, o meu telefone tocou, no estacionamento da rádio, que nem pega direito, era o Flávio Rico. Perguntando, vocês estão saindo da RedeTV? É verdade isso? O que você falou no ar agora é verdade? Eu falei, é verdade. A gente tá fora. Eu posso publicar isso? Eu falei, pode publicar. A gente não está mais na RedeTV. A gente saiu fora. Aí ele publicou, oito e trinta e cinco, meu telefone, oito e quarenta e cinco, tocou de novo. Era o Cris Moreira, da Band. Falou assim, ó, desliga o seu telefone e vem pra cá agora, que eu quero falar com você. Pô, na segunda? No mesmo dia. Depois acabou o tempo. Oito horas, acabou o problema. Oito e quinze, Flávio Rico ligou, oito e quarenta e cinco, ele publicou, oito e meio, ele publicou, oito e quarenta e cinco, o Cris ligou. O Cris ligou. O Cris era o VP comercial lá da Band. Da Band. E vem pra cá agora. Eu falei, agora não, eu vou amanhã. Aí, vamos amanhã. Vou tatular agora. Amanhã, Zuma. Era segunda-feira. A gente tinha futebol. Olha o futebol, nossa pelada. A gente tinha futebol, motelada. Virou um inferno, nunca tocou tanto o telefone aquele dia. Tocou. Aí a gente foi, tocou pra cara, os jornalistas, tudo atrás de nós, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido. E a gente foi jogar bola. A gente foi jogar bola. Aí no dia seguinte fomos lá e deram uma palavra pros caras que a gente ia... Fizeram uma proposta pra gente. Fizeram uma proposta pra gente e a gente ficou lá. Fechamos. É, fechamos, mas não assinamos. Ainda não, ainda não. Mas não assinamos. Isso é na terça. Na quinta-feira, a Record liga. Na quarta, a Record liga e a gente encontra coisa na quinta. Na quarta, a Record liga e na quinta a gente encontra com os caras. Era o Paulo Franco e o... O Guerreiro. E o Guerreiro, que eram os diretores lá. O Guerreiro tá até hoje. E o Paulo Franco tá na Band agora. E aí eles chamam a gente pra ir pra Record. Pra fazer um programa antes do Rodrigo Faro. E era qual que era o programa? É a mesma pegada. Mesma coisa, só com horário diferente. Com horário diferente e com uma grana maior do que a Band ia pagar pra nós. Uxi, muito. A grande era maior. Mas a gente já tinha dado a palavra na prática. Já tinha dado a palavra. Já tinha dado a palavra. Mas não deu pra chorar? Fala assim... Não. Sem leilão. Sem leilão. Sem leilão. Foi o bigode mesmo. É bigode, é bigode. Sem leilão. Sem leilão. A gente tinha dado a palavra na terça-feira. Tá certo, tá certo. A gente topou, tava topado. E a gente agradece a Record. E a gente foi no faz ano. Os filhas da mãe foram embora e largaram a conta pra nós. Porque eles tinham acabado, senão, o campeonato paulista. É. Era o primeiro ano que a Record tava vendo o campeonato paulista. Aí começa a tocar o defame do Guerreiro. Não, acabou. Acabou a assessoria da Record. Eu preciso ir embora e largaram de nós lá. Ficando lá. Uma conta azeda. É, meio caro. Aí começou o programa na Band. E aí? Não, tá, pera aí. Agora outra dúvida. A partir do momento que vocês, na terça-feira, falaram, vamos Band, aí até que momento vocês começaram mesmo? Um mês. Foi rápido. Foi rápido. A gente era pra ontem. Vocês são doidos mesmo. A gente vai embora. Antes de virar o ano. A gente ainda pensou, a gente vai ficar, meter o migué, vira o ano. Ah, depois do carnaval. É. Nada. Foi na hora. A gente foi pra Band e levou o nosso... time, não todo time, porque tinha gente da RedeTV, mas a gente leva uma galera boa, porque já dá um suporte pra gente, né? Pra gente ter o programa... E pra continuar também. Pra continuar. Todo mundo já entendia. E tinha um suporte. Todo mundo melhorou a vida, todo mundo melhorou pra todo mundo e todo mundo foi pra lá. Que ótimo. E a gente foi pra lá, levou pra todo mundo. Aí, com um mês e meio depois, a gente estava no ar. A gente assinou o dia 1º de outubro. Aí a Band nunca mais perdeu pra RedeTV. É muito louco. Acabou. Até hoje. Até hoje. E aí, tem um suporte da gente que agora a gente tem um programa durante a semana. E aí, de domingo a sexta agora. E a Band e o Perreng foram felizes para a cena. Aí a gente foi pra Band e aí a gente... No primeiro domingo a gente já ganha da gente mesmo. Ah, é? Olha o que a gente não levou. Que o Encrinca continuou. Não, calma aí. Calma aí. A gente não levou o nome, que o nome era do Marcelo. Não era uma história. Ah, foi. Que ele falou assim. Mas não era o Encrinca gravado com vocês ainda. Não, foi o Júlio com você. Foi o Júlio. Depois veio a Bede, a Gretchen. Se fodeu, filha da puta. Mentira, mentira. Os caras são parceiros. Pegaram uma bucha. Gente fina. Pegaram uma bucha. Gente boa demais. Pegaram uma bucha. Pegaram um programa já com um nome desse. Não dava. E um programa que a gente criou. Com a nossa cara. Tudo que tinha lá... Não tinha como a gente fazer. Tudo que tinha lá foi pensado por nós. Então todas as reuniões... Sabe quando você monta o seu apartamento? É mesmo que você colocar duas outras pessoas. É isso aí. É isso aí. Pode ir para. Agora é feito por o Ricardo e o Tatóla. É isso aí. Não tem nada a ver. Amanhã é o que apresento. Pode ir para. Não tem nada a ver. Pode ser do caralho, mas não é o mesmo. Não é mesmo. Pode começar uma história nova. E os fósseis vão ficar tipo assim. É isso aí. Exatamente. O que acontece também no perrengue hoje, como era a encrenca, é que a gente gosta do que a gente faz. É isso aí. Muitas pessoas às vezes criticam a gente. É vídeo, é não sei o que. As piadas, as bestas que a gente faz. Mas é do jeito que a gente gosta. A gente gosta, que não tem vergonha naquele. É o nosso humor. É a nossa verdade. Agora sim, quando alguém fala assim, faz isso aqui que é legal. Fala, puta, mas eu não gosto disso. E tem uma coisa nisso. Se você gostar, até faz. Tem uma coisa nisso que eu não sei o início de vocês dois. Sim. Mas a gente não foi achado ali. Esse, esse, vem aqui, aquele, vem aqui. A gente não é cast. Nós somos amigos, caraca. Vocês são amigos. Vocês montaram o podcast por ser amigo. É. Nós somos amigos. Não é. Mas o Podpar, ele... Me entrelaçou com o Mítico muito... A gente já era amigo. É. Mas agora a gente é tipo um encarne mesmo. É isso aí. Irmão. Mas é. Malu. Você vem mais ele e qualquer pessoa da sua família. Qualquer pessoa. Não. Não. Com certeza. Qualquer pessoa, vezes 10. Na primeira fase do Encrenca, a gente não tinha folga. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Então era de domingo a domingo... Fazer acontecer. A gente se via. E o que acontecia muito, ainda além do domingo, a gente tem grupos. Tudo junto. A gente ainda se falava. Então eu chegava em casa e a minha esposa falava. Mano, você tá de domingo a domingo com esses caras. Ainda nas férias viaja. Não. Nas férias viaja. E aí você ainda tá com ele. Tipo namorada do Hendrick, né? Falando. Isso. E aí, meu? E aí, depois de tudo isso, 3, 4 anos, sem uma folga, vamos viajar. Quem eu encontro no aeroporto, no mesmo voo. O Tatóla. E aí, depois de tudo isso, 3, 4 anos, sem uma folga.